Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS-14 se referir à vida na água, restou ao ODS-15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema, está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas. Existe então um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar, principalmente, à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo. Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo, que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas. Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais... Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de hábitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o Objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe, e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Até a próxima!